Ele meteu nos lipnotes Ô! Para! Cês tão ligado que é isso, né? Isso é um bus, tá? O bus, ele é muito utilizado em samba E muito utilizado em maracatu Ele meteu um bus, tá? Que é um dos rudimentos, que é tipo uma rufadinha Com a mão esquerda, né? Você pressiona a baqueta Pra baixo, ele meteu nos lipnotes Fala família, tranquilidade Vamos analisar aqui mais um vídeo Do monstrengo do Eloy Casa Grande Galera, não tem que falar, eu vou admirar aqui Colocar meus pontos de vistas, tá ligado? Em relação ao que ele tá fazendo O que ele tá tocando, o que eu consigo entender Porque é muita informação, é uma qualidade absurda De play, maravilha E obviamente os comentários importantes Uma coisa importante, galera, tem um pessoal comentando aqui Que quer que eu analise outros vídeos do Eloy Nesse vídeo que eu fiz uma comparação do Eloy Com o Jay e com o Joey Se você pira que eu faça as análises de todos os vídeos do Eloy Nessa entrada do Lipnot Manda pra mim, vai ser uma honra conseguir aqui agregar pra caralho Pra vocês da forma que eu posso Maravilha, uma coisa importante, se você quer ver um outro Batera sendo analisado, não adianta Colocar pra mim o nome do Batera Porque eu vou ter que pesquisar o nome Pesquisar o vídeo Pra você que tá aí sentadinho na sua cama Ou na sua casa Ou no teu celular que seja Ou no computador Ou em qualquer lugar que seja Só pra admirar o vídeo Então manda o link aí, pô Vamos se ajudar, vamos fortalecer esse corre Maravilha, vai me agregar E eu te agrego também Trazendo uma análise massa pra você Pra galera que é Batera Pra galera que é músico No final Eu vou deixar um linkzinho Bem massa pra vocês Que eu acho que vai agregar pra caraca No corre de vocês Especialmente pra quem quer pelo menos levar ali O trampo de Batera Ou de guitarra De baixo Enfim, como banda De uma forma bem profissional Maravilha Então não vamos nem falar muito Muito E vamos ver esse Capetói de arregação Bora Tá, uma coisa importante, né Esse vídeo aqui é um vídeo Que ele postou Na M80 por 1920 E acho que ele já começa A música, se eu não estiver enganado Ele já começa meio que Do 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 meio ali Ó Uma coisa massa aqui já Interessante, né Ele tá swingando todo o hatch Cara, isso aí É um puta estudo de ritmo brasileiro Sacou? Porra Eu amo o Joey Mas o Joey não farei isso não Ó Ó a variaçãozinha Olha a variaçãozinha Ele fez uma variação Acho que ele tem um China Se não me engano Ele fez a variação no China Ó Dobrou Viu a dobra Calma aí Ok, já dobra Ó Ih, dobrou Ainda ouro pra câmera ainda Ó Uma coisa massa, né Aí ele tá Ele colocou um paradido ali Um estudo de paradido de mão Só que só com a mão esquerda, tá Enquanto o bumbo Faz esse padrão Cara, eu tô aqui pensando Em tentar pegar esses grupos do Eloy E fazer uma aula Se pilharem, manda pra mim aí Ó Enquanto o bumbo fica direto Ó Para Cês tão ligado que é isso, né Isso é um bus Tá O bus, ele é muito utilizado em samba E muito utilizado em maracatu Ele meteu um bus Tá Que é um dos rudimentos Que é tipo uma rufadinha com a mão esquerda, né Você pressiona a baqueta pra baixo Ele meteu no hipnotte Traz assim Cara, ele colocou Ghost Note em tudo Isso é muito foda Ele atualizou uma coisa Tá ligado Sei lá, do álbum de dois mil e dois mil e dois Ó Essa parte aqui é uma coisa interessante Se você já ouviu a gravação do disco mesmo Tem uma variação bizarra de percussão Né Os Os percursionistas lá O Shawee Na época lá O Eita, esqueci o nome dele Craig? Me confirma aqui o nome Qual era o nome do percursionista O narigudo lá Que ficava se punhetando Eu não lembro o nome dele Mas era uma variação muito bizarra de percursa E daquele Tipo aquela Caixa de cerveja Não sei se não é aquele rol Aquele galão de cerveja Só que o Aloy, mano Ó Olha uma coisa massa aqui Observa o pé dele agora, ó Quando ele faz coisas menores Nas velocidades mais baixas Quando eu digo Não menores Nas velocidades mais baixas Você percebe que o pé dele sobe Pra sapata Por quê? Porque ele não tá utilizando velocidade Quando você utiliza velocidade Especialmente com a regulagem dele Olhando assim, né Sentindo, obviamente O que eu já vi Em outros vídeos dele Ele usa a regulagem muito apertada Então você desce o teu pé Um pouquinho mais pra baixo Da sapata E trabalha muito mais A mecânica do pedal Do que A força E outra coisa, né Às vezes a galera fica falando assim Ele tá destruindo Mano, o Aloy destrói Isso é impossível Não tem como discutir Que ele não destrói na bateria Mas você tem que entender Que toda a captação dessa bateria É feita pelo Yamaha EA10, né Que ele fica bem em cima do bumbo Então ele tira um puta timbrão de caixa Ele tira um som do bumbo absurdo Né Então, tipo assim Até que se ele peidasse na parada Ia tá sendo um som forte, tá Veja bem Não tira a absurdez dele Não sei nem se existe essa palavra De arregaçar Só a esquerda Olha uma coisa massa, né Vocês perceberam que essa velha Tega-duga-duga-duga-duga-duga Mano É a velha mais simples Que eu vi ele fazendo É... No slip Nesses vídeos que saíram É uma velha básica, né Caixa Caixa Direito-esquerda Direito-esquerda Direito-esquerdo Absurdo Olha lá Excelente De novo ela Nossa Ficou muito mais É... Tribalzeira, tá ligado Ficou muito mais swingado Essa variação dele Olha, observação Ele tá marcando no hatch E no pé direito No bumbo Colocou o pedal duplo Pra dar aquele peso Olha o pé dele mais baixo Tá usando o suívo Dá pra você perceber Que ele tá com o calcanhar Mexendo assim, né Ó Jogou o peixinho pra cima Eu não sei se vocês já observaram O Eloy Mas Ele quando tá tocando Com a mão Ele assim Que ele relaxa a mão Ele tá sempre assim Não é pensando que ele tá Segurando um Taco de beisebol Ele tá sempre assim Eu não sei porque isso Mas eu imagino que ele deixa A mão dele mais relaxada, né Como se tivesse descansando Até porque ele usa Muitas técnicas com a mão esquerda Galera, espero que vocês tenham pilhado Se ficou até o final do vídeo Manda aquele salve Sacou? Eu faço questão de responder A galera que foi até o final do vídeo Isso é muito importante aqui Pra conseguir fazer O canal crescer mais Pra galera que é músico Desde que eu falei Aqui embaixo, cara Tem um mini curso, tá Cara, não é de graça, tá Mas ele é muito barato Pra você que quer Se profissionalizar Como músico independente Então o nome do curso Nada mais é do que é O manual do músico independente Então tipo assim São 12 passos 12 habilidades 12 círculos Que você tem que preencher ali Pra conseguir entender Aonde você tá E aonde você quer chegar Eu acredito muito Que a gente veio nessa vida Pra fazer um corre sério Um corre foda Da melhor forma que a gente pode Beleza? E o conhecimento É a melhor forma de isso acontecer Então lá embaixo, cara Tá simples Tá maneiro Tá direto Eu já tive mais de 150 alunos Só em mentoria Cara, mais de mil alunos Desde que eu vim pra internet Desde 2020 Fazendo trabalho como baterista Fazendo trabalho como mentor de músico E banda, sacou? Então tá animal Garante lá embaixo Maravilha E obviamente Curte o vídeo Se pilhou pra caraca Se inscreve no canal E também se não se quiser Se inscrever Foda-se Vamos que vamos Que logo logo Tamo de volta